Tomar cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia. Uma palavra dura, uma palavra forte, mas infelizmente vivemos muitas hipocrisias na nossa vida religiosa. Queremos até nos comprometer com o Evangelho, mas da nossa forma. E às vezes atrapalhamos o que deveria ser uma mensagem de libertação, de cura, de graça. Por que estamos nos nossos esquemas, amedrontando-nos uns aos outros, pressionando muitas vezes uma vivência que poderia ser tão diferente? Os fariseus eram pessoas assim, totalmente descomprometidas com o reino, e viviam o seu modo de seguir a sua própria religião. Que esse Evangelho se atualize em nossos dias para que a gente viva esta mensagem e que leve as pessoas a um encontro transformador. Nós precisamos. Este grande desejo do próprio sínodo da nossa igreja, uma comunhão de irmãos, pessoas diferentes, mas que buscam o mesmo ideal, a comunhão em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém.